E amanhã, o Morro da Lagoa vai ser interditado bem perto do Mirante, justamente por conta de uma movimentação que vai acontecer. O período é curto, entre a 1h45 e as 2h. Para quem usa esse trecho, atenção, qualquer alteração no trânsito ali causa uma complicaçãozinha. Atenção, se você pretende sair amanhã de casa, logo após o meio-dia, programe-se por conta dessa movimentação de cerca de 15 minutos, mas que são muito valiosos, ainda mais no trecho da Lagoa.